O município de Pinheiro Machado dá um passo importante para a geração de eletricidade a partir de biomassa. A entrega da licença prévia para a construção de um empreendimento aconteceu na tarde desta quarta-feira em cerimônia no Palácio Piratini. O governador José Ivo Sartori participou do evento. Entregar essa licença hoje, e agora eu vou dizer uma coisa, para mim pessoalmente é uma satisfação enorme, é uma alegria. Até porque os empreendedores sempre respeitaram esse processo. Nunca reclamaram, nunca exigiram nada e foram construindo isso com tranquilidade e com serenidade para chegar nesse ponto que nós estamos aqui. O empreendimento consiste na fabricação de pellets em madeira e na cogeração de eletricidade através da biomassa. A área construída será superior a 112 mil metros quadrados e o investimento chega a um bilhão de reais. A gente está muito feliz porque nós vamos dar 1.500 empregos diretos na época da construção civil, depois para trocar empresas são 1.200 empregos diretos, sem contar os indiretos, sem contar as empresas que serão construídas em volta para suportar essa, que é uma empresa muito moderna. Mas você mexe com madeira, madeira é uma coisa bruta. Então aquilo tem que estar sempre sendo revisado, trocado lâminas, trocado uma série de peneiras e tal. E isso você vai ter que ter em indústria, espera, não vamos mandar para a Alemanha para fazer uma afiação de uma lâmina de uma marca. Isso tudo vai crescer muito a região, nós estamos muito felizes, estamos preparados para isso. A secretária do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ana Pellini, destacou o potencial gaúcho na geração de fontes de energia renováveis. Então nós podemos dizer que temos energia eólica, talvez nos tornemos o maior produtor, temos energia hidrelétrica, um grande conjunto de PCHs que está sendo implantado, energia solar e agora essa energia produzida pela madeira, que pode substituir outras que não são renováveis. Então o Rio Grande do Sul dá um grande passo na proteção ambiental, mas também na geração de emprego e renda.